Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Gontijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo aqui, bem dona de casa, né? Tô aqui na minha cozinha, como vocês podem ver. E, gente, eu já vou mostrar aqui, né, porque vocês já viram no título, porque a minha gaveta de temperos aqui está uma zona. Eu poderia faxinar todo o armário, mas o tempo que eu tenho hoje é só pra organizar aquela gaveta ali de temperos. Então eu vou mostrar pra vocês, porque tá com muita coisa e muito bagunçado. Inclusive, vou dar dicas também aqui de como proteger, tá bom? Olha, é assim que ela está. Está bem bagunçada, ó. Inclusive, ó pra vocês verem ali, tá tudo sujo. Porque eu tinha colocado um plástico, olha ali o jeito que tá o plástico já todo enrugado, gente. A situação tá feia, então vamos começar. Pra quem está acompanhando, postei vídeo da penteadeira e ensinei a proteger os móveis. Lá eu usei este papel contact aqui, que é um papel contact transparente. Eu comprei por R$4,00 um metro. E você encontra em qualquer papelaria, lojas onde vendem coisas pra utilidade, sabe? Do lar, pra casa. Então você encontra. E eu vou proteger essa parte de baixo com ele. E ainda assim vou deixar aquele plástico ali. Porque, gente, se derramar tempero nessas gavetas, esses MDFs assim, ainda mais branco, vai manchar, né? Então protejam. Então isso aqui, ó, serve pra proteger qualquer molde. Pode passar assim na frente, em qualquer coisa, tá bom? Eu vou começar tirando todos esses temperos daqui, porque tem coisas que eu acho que nem é daqui. Então assim, ó, já vou pegar e vou colocando aqui em cima da pia. Eu gosto desses vidrinhos assim pra colocar macarrão. Eu prefiro de vidro, mas eu só tenho de plástico. Então, tudo bem. Tá todo embolado. Vou até tirar aqui pra eu poder limpar. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar toda essa poeirinha aqui, né? Vou pegar aqui, inclusive, esse papelzinho que eu tirei daqui, só pra poder juntar as coisas. Mas tem que limpar sempre. Molhei aqui a pontinha pra gente poder grudar, né? Essa sujeirinha aqui, que aí fica mais fácil, ó, pra vocês verem, tá vendo? Faz assim e junta. Se tiver muito sujo também, pode usar até um aspirador de pó, né? Vai derramando, gente, pimenta do reino e tudo, é complicado. Nesses armados, gente, não é bom você usar produtos abrasivos e tal. Inclusive, quando faz, né, tudo eles falam mesmo, vem no papel. Então, eu coloquei aqui, ó, peguei um paninho, umedeci essa parte e coloquei um pouquinho de sabão neutro. E aí eu vou passar aqui nele todinho. Não precisa mais que isso pra limpar, tá? Se você quiser usar um limpador de uso geral aí, pode usar, mas não tem necessidade. Só se tiver muito feia a situação, mas só com o detergente neutro já resolve. E agora você vem com um pano sequinho e mais limpo. Vou pegar esse daqui porque já tá limpinho. Pra não deixar molhar. E agora a gente vai colocar o papel contact. Infelizmente, esse daqui é o restinho que sobrou, que eu colei ali. E não vai dar pra colocar na gaveta toda. Então mede certinho aí, compra o tanto que você vai precisar. Pode até comprar mais, porque você vai arrumar outro lugar pra pôr esse aqui, eu tenho certeza. Então eu vou usar só esse daqui que tem mesmo, depois eu posso medir outro pedaço. Mas aí eu vou colocar mais do lado que fica os temperos assim mais coloridos, sabe? Então bora lá, porque não tem segredo, já mostrei no outro vídeo. Aqui ó gente, coloquei o plástico. Tá vendo aqui? Que aqui não pegou. É verdade. E aqui também não. Quer dizer, às vezes não. Eu vou colocar depois. Mas por enquanto vai ficar assim. E aqui eu coloco umas vasilhas que eu uso menos no caso de temperos. Vou dar um zoom pra vocês verem. Só pra ver se consegue... Aqui ó. Tá vendo aqui? Que ficou com alguma bolinha? Você pode ir arrastando. Porque esse daqui ele é muito fácil. Ele sai muito fácil. Ele já tava até arranhadinho aqui ó. Mas não tem problema, porque a gente quer proteger aqui né? Esse aqui é aquele plástico que tava aqui. Vou até colocar ele aqui em cima pra ficar mais fácil de eu limpar. E pra esticar ele também. Porque mesmo assim eu vou colocar num fundinho lá. Nossa, e tem até óleo aqui nele. Cortei um pedaço desse plástico aqui. Que tá tudo amassado. Pra eu poder pôr um no cantinho. E proteger lá atrás. E agora é hora de você ver aqui. Se tudo isso vai continuar aqui. Limpar o que tem pra limpar. No caso tudo né? Temos que limpar. Eu vou... Já até lavei o paninho aqui. Porque eu vou usar aquele mesmo paninho. E aí eu vou colocar o... Um pouquinho assim de detergente. Limpador. E com o pano úmido. Entendeu? E aí eu vou pegando ó. Limpando assim as tampinhas. E o resto. Gente, inclusive esses potinhos aqui. São bem legais. Porque eles montam, sabe? São empilháveis. Então aqui ó. Tá vendo o jeito que ele é? Você pega... Ops, errada. Derramei pimenta. Você abre assim ó. E coloca desse jeito ó. Então é bem legal. Você pode deixar de qualquer tamanho. Eu acho bem da hora. Gente, terminei aqui de meio que organizar. Já tipo limpei por cima os potinhos de tudo. E tirei o que que não precisava. Joguei o que tinha que jogar fora. E é isso. Eu tava com vários vidrinhos aqui ó. De... Que tava com um pouquinho tempero. Então eu até preenchi esses potinhos aqui ó. Olha. Aqui tem aquele tempero do Edu. É... Açafrão. Coloral. É... Calabresa. Pimenta do reino e canela. Tem até uns potinhos aqui. Que esses temperos aqui é quem faz a minha prima. Temperos da Ágil. E olha aqui. Esses potinhos aqui ó. É tudo de lá. Esses aqui eu vou jogar fora. Porque tô só acumulando. Então eu vou jogar fora. E agora vamos à obra né. Vou passar rapidinho. Mas vocês vão vendo como eu vou colocando cada coisa. Ah. Eu decidi colocar só esse plástico aqui no cantinho gente. Porque tá muito amassado. E eu ia ficar muito feio o outro ali. E nem precisa. Depois eu arrumo o outro pedaço. E coloco até aqui também. Acabou que eu mudei um pouco aqui. Vou mostrar pra vocês porquê. Porque assim. Eu sempre vou testando. Pra ver como que fica mais prático. Coisas que eu mais uso. Entendeu? Deixo num lugar mais acessível. Mais... Mais fácil mesmo. E tirei algumas coisas. Igual tinha feijão aqui no saquinho. Tinha vasilhas vazias. Leite em pó. Essas coisas. Porque aqui tem temperos. Mas também tem tipo arroz. Açúcar. E macarrão ali né. Pipoca. Esses mantimentos. Vou mostrar aqui pra vocês. E ficou assim. Não parece tão organizado né. Olhando assim. Mas está né. O arroz ali. Macarrão e tal. Aquele sal ali eu uso menos. Que eu uso mais o rosa. E esse saleirinho aqui é muito muito bom. Então por isso que eu até deixei ele aqui mais perto também. Aqui tem alho. E esses temperos aqui eu uso muito. E eu uso vários. Então deixei aqui. Porque aí fica mais fácil de eu pegar. Na onde tem os óleos. Óleo de soja, azeite, óleo de coco. Eu deixei com papelzinho embaixo. Mesmo tendo coisa pra proteger. Eu coloquei isso ali pra proteger ainda mais. Porque vocês sabem né. Sempre fica molhadinho. E eu sempre tipo passo ainda o papel antes de guardar. Isso daqui eu uso menos. Esse daqui é aquele trituradorzinho que eu amo. E ele ficava em outro lugar. Mas eu decidi colocar aqui porque eu uso muito. Aí aqui ainda ficou algumas coisas. Tipo leite em pó. Aqui tem açúcar mascavo e tal. E aí eu deixei desse jeito. E agora é só fechar. E é isso gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos assim. Por exemplo. Como limpar e organizar geladeira. Que inclusive a minha tá precisando. Deixa aqui nos comentários pra mim. Ou então algumas outras partes dos armários também. Igual aqui eu tenho pratos e algumas coisas. Então é só vocês me falarem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de compartilhar com alguma amiga ou amigo aí. Que gosta de coisas de casa. Se inscrever no canal. Deixar um like nesse vídeo. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.